Música Comandante Penitelli Municipio Dili, Superintendente, Sefi Polícia Orlando Gomes Ateten, Há foi vítima a loqueixa equipa conjunta captura queiras suspeito na entolo, o inicial RZG, JV, no LMI, nebe desconfia sobuloza sinese ia aria imutin o difotisasan no osangatos hito. Ia caso furto agravado, e dan bem, acontece iha dia 31 de Agosto 2023, mas menos iha tucuálo o balu, e suspeito na entolo desconciido, nebe magnao, sasani iha loza sinanian iha imutin, sira nao, sina entolo nao, telemobel lima, e ho usan quase dolar atusito, no mos ho, pulsa telemor, telecom, ho telecomsel, nem acontece iha dia 31 de Agosto 2023. Iha dia 4, ia dia 3, setembro de 2023, mais ou menos iha tucuálo coraik, itania equipa conjunta ho se serviço informação nacional, SIP nacional, homo, itania SINI, hamutu koe itania SIP município dili, makikit, sira consegue haló capturação ba iha suspeito na entolo, nebe magnao, sina nini, sasani iha loza ne, iha agoradau, sira detenia, sela don Alessu, pra tu someta ba iha proceso de investigação. Ita husu, ba iha mandado ba iha procurador, pra tu bela, iha mandado detenção, pra tu noné, sira bela detenia 72 horas. Iha momento nequeres que o caso ne acontece, itania vitima, hatoque daquese ba iha don Alessu, e depois itabucatuir, itabucatuir, orientou na bairra e tem a inteligência bucatuir, e consegue ir a dia 3, né, ita captura, sira. Tadão nê suspeito na entolo, detenhe ela e acela a esquadra Dom Alessu, ou derralou identificação no erro de processo do Ministério Público. Emerenciana Martins, Tito Silva, GMN. Emerenciana Martins.